Você teve algum sonho essa noite, filha? Sonho? Teve algum sonho essa noite? Sonho? Tive. Tive um sonho bem... Uma revelação, na verdade. Como é que foi, filha? Como é que foi? Como é que foi o sonho? O sonho que eu tive foi com o Gustavo Lima, que ele cantou, e o símbolo meia, meia, meia. Re canto, re pro coreano, de canto, re dei. Meu Deus, forte, hein, filha? O símbolo meia, meia, meia. E você teve um sonho com o Gustavo Lima. Como é que foi o sonho que você teve com ele? Eu tô toda arrepiada. Conta pra gente. Entrega aí, entrega a revelação do meu sonho, filha. Entrega aí, vai lá. Entrega aí. A gente tava tipo num labirinto, era tipo uma caverna. Era tipo uma caverna e... Me mostrava um símbolo como aquele símbolo de rei, que marca a carta. Só que daí tinha uns números, tinha dois números seis, e tipo uma cobra entre os números, voltando, né? Aí completava o outro seis. E era vermelho. Era vermelho. Um sonho bem revelador mesmo, que ele fez um... Tinha feito um parto com o... com o Satanás. E tinha mostrado o que ele fez, e mostrou claramente esse número. E eu fiquei perguntando a Deus, porque eu nunca sonhei com cantores. Eu nunca tive uma revelação tão forte como essa. Aí também, eu já não estava... Eu estava em nenhum lugar onde eu morava há muito tempo, e um sonho meu atribulado, sabe? eu venho sonhando com sepulturas e com velórios. Aí você teve um sonho com o cantor Gustavo Lima, que nessa visão você entendia claramente que ele tinha feito um pacto com o Satanás. Isso. E você via o número 666. Está vendo, gente? Olha que coisa séria. É a indústria da música, irmã Daniela. tem levado muita gente a fazer pacto com o Satanás. É verdade. Que é o sucesso, meu Deus do céu. É o sucesso. Então o diabo, ele vai dar o sucesso e lá na frente ele vai cobrar. Foi o que aconteceu com a cantora que veio a óbito semanas atrás. Nós não podemos aqui passar a mão na cabeça. Ela tinha pacto sim. Ela tinha pacto sim. Está claro lá no videoclipe lá da Glória Grove. O salário do pecado é o que, filha? A morte. É a morte. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Aleluia. Então, isso que Deus te mostrou, irmã Daniela, é verídico, é real. Tem muitos por aí que têm feito pacto com o Satanás por causa da riqueza, da fome e do sucesso. Lá na frente ele vai cobrar. É desse jeito. Lá na frente ele vai cobrar. Lá na frente ele vai cobrar. Então, irmã Daniela, Deus, ele está trabalhando em seu favor.